Boa tarde, pessoal. Beleza? Pessoal, olha pra você ver aqui essa indicação. São Francisco, sentido pra frente, retorno aí. Pintópolis. Nesse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui, ó. É o sentido, né, que vai vir o tráfico pesado da nossa ponte sobre o Rio São Francisco. Que vai ser, né, iniciado em breve agora, em 2024 ainda. Alembrando vocês, vamos buscar mais areia. Alembrando vocês, né, esse aqui é o local exato aonde vai encarretar o maior peso de carro, né, da região do norte de Minas Gerais. Vai vir um fluxo muito grande vindo aí de Unaí, Cabeça de Goiás, Sul de Minas, tudo vai passar aqui pra ir pra Rio Bahia sentido e mostrar pra lá. Aqui, onde tá esse trevo aqui, eu tô no meiozinho dele aqui nesse momento, ele, no futuro maior, ele vai ser cortado, né, pela BR-AMG-402 aí, que vai funilar aqui, ó. Tá com a moto aqui. o projeto é isso aí, ela vai sair aqui, sair lá no aeroporto, lá na frente. Quando eu falo pra vocês que esse sentido aqui, da nossa cidade de São Francisco, já senti aqui pro Retiro, rola a cambada, perto desse motel aqui, só pra você ficar tendo uma referência aí, aqui vai ser o local de uns, dos maiores fluxos que, na história do Norte de Minas, nessa região aqui, vai ver. Porque aqui, é o quadro, é o Iplus, né, os Iplus, né, todos vai finalizar aqui, né, todos vai finalizar aqui. Então, isso aqui é uma coisa grandiosa, só pra vocês ficarem sabendo. Por enquanto, o fluxo vai ser esse aqui, ó, pegando aqui, né, depois vai sair aqui da MG 402 e ligar diretamente naquela avenida lá, da MG lá, eu esqueci o nome dela, que vai pra Moscado, lá na, no, no, onde era o antigo aeroporto. A lembrar vocês, né, esses valores aqui, ó, esses valores aqui, que era a estimativa da construção dessa ponte. Valor da obra, 112.707.868, esse, pode apagar. Cada vez, que a empresa pega e não dá conta de fazer, outra vai pegar, já é mais caro. Hoje, já tá estimado. A estimativa desse valor aqui, já é 150 milhões, é 152 milhões, por aí. Já aumentou 42 mil, opa! Aí, ó. Aí, aí é sentido Sarmão, nova aparecida, e assim por diante, rola cambada, araçarra e tiro. E aqui no futuro maior, só pra refletir novamente, Montes Claro, Brasil de Minas, vai cortar aí, reto. Aqui vai ter um trevo aqui, muito grande, muito bem feito aqui. Lembrando vocês, pessoal, toda vez, uma obra pega, e o, essa aqui, pegou, aqui, ó, pegou, e não deu conta. Fez alguma, fez, conseguiu fazer uns 12% da obra, né, pelo menos da construção da ponte, mas não concluiu. Pessoal sempre fala, ah, José, esse dinheiro é do governo. Não, nós sabe, nós sabe muito bem que não é. Aqui, ó, mais segurança e conforto para os mineiros. Construção da ponte sobre o Rio São Francisco, né, variante de acesso à rodovia MG 402, que é a rodovia MG 402, essa aqui, ó. Eu esqueci, foi o nome dessa rodovia aqui, não sei se é rodovia 61, 160, alguma coisa assim. Preta atenção, obras, essa obra, ela é feita, obra realizada com recurso de termo de reparação de bromadinho. Tá vendo aí, galera? Só pra vocês ficarem arrastrados, pra vocês lerem direito aí, o pessoal fala que eu não mostro aí, nós sabe que se não tivesse que a tragédia estremeirosa lá, nós não ia ter ponte aqui nunca, ou muitas vezes, ou obra nenhuma, né, porque Minas Gerais, o mesmo, Romeu Zema falou na época, que pegou nosso estado de Minas Gerais quebrado, mas com esse recurso, com essa tragédia, o pessoal morreu lá, veio essa indenização bilionária, trilionária, bilionária, que tá fazendo obra no norte de Minas, todinho, um pouquinho no norte, o resto tá tudo tudo no sul, viu, o pessoal até não queria que visse nada aqui pra nós, não, o povo ainda fala, é, mas esse é do reparo lá do PPP, eu sei, gente, eu sei que é, agora, sabe o que aconteceu aí, o nosso estado é um só, nós conversamos uma língua só, então, foi uma guerra feia, feia, mas feia mesmo, e grande, pra poder, vir algumas coisas aqui pra nós pro norte, beleza, é isso que eu quero dizer pra vocês, lembrando, isso aqui, tudo o povo vai vender, se vocês tiver interesse, pode vir comprando uns pedacinhos aí, inclusive, temos aqui, tem uma placa de venda aí, uma placa de venda, tá vendendo aqui, ó, 30, 30 metros quadrados, mil metros quadrados, que significa, 3 a quitarra, bem no trevão aí, isso é uma coisa pra empresário, querer comprar, montar uma coisa nobre, um postão de gasolina, coisa de tremerote, também tem gastado bem, um rio de dinheiro, um rio de dinheiro que não tem, isso aqui, tudo vem água também, viu, essa baixada aí, viu, isso aqui tem, é risco de água, quem compra aqui, tem que até fazer um tanque de louco também, então fica aí, deixado o recado pra vocês aí, abraço, fiquem com Deus, lembrando, é recurso, né, do reparo de Brumadinho, daquela tragédia, que ia fazer a ponte sobre o Rio São Francisco, e tá fazendo a pavimentação da MG 402, tem que lembrar, nós já sabe, tem que lembrar, porque nós tá pegando aqui só a beirinha desse recurso, quem pegou mais dele, foi o pessoal do sul lá, onde realmente aconteceu, tem que lembrar disso aí, viu, São Francisco, agradece, por essa befeitoria que vai ser feita aqui, né, essa ponte, sobre o Rio São Francisco, e a pavimentação, asfalto em tops, e o Cui agradece também, e uma, depois de pronto, vai servir pro planeta todo, pro Brasil todo, até a pessoa que tiver vindo do exterior, pode passar aqui, que não é só pra nós não, é pra vocês também, pra nós todos, isso aqui é pra humanidade, isso aqui vai ser um patrimônio, é, para sempre, tem que fazer bem feito, que aí vai ficar pro resto da vida, abraço com Deus, até o próximo vídeo, já lembrando, dia 9 de, 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 de outubro, agora, vai vir, a abertura dos envelopes, vamos saber, quem de fato, vai dar início, na nossa construção da ponte, sobre o Rio São Francisco, que é uma coisa que a gente, vem esperando aí, de muitos anos, beleza, tamo junto.